Salve, salve galerinha BR! Venho aqui para continuar com vocês o nosso vídeo passo a passo do Legend of Zelda Ocarina of Time No vídeo anterior a gente fizemos a parte da prévia da introdução Que no caso foi a parte de comprarmos o escudo e acharmos a primeira espada do jogo que é a Kokiri Sword E o escudo, o Dex Sword Então paramos aí na entrada da Great Deco, a grande árvore E agora vamos fazer nossa primeira Dungeon Que é Inside the Deco Tree Então vamos lá, nessa parte aqui a gente já vamos ter acesso às primeiras Gold Esculturas Eu vou estar mostrando para vocês qual item que é este Vamos ter acesso ao Stilingue, uma das armas para o Link quando ainda criança E sementes para o Stilingue, já está utilizando o Stilingue Então vamos lá Aqui a gente encontra o Deco Nutsu, que é este item aí que causa atordoamento e congelamento nos monstros Vou estar equipando ele aqui para vocês verem Vou estar equipando ele aqui para vocês verem Como quem vê, ele congela o monstro E dando tempo para poder atacar com mais facilidade Vou deixar um pedaço de coração aqui para o seu sangue Então vamos lá, vamos utilizar aqui esta parede para subirmos Como a Fadinha fala que as vinhas formam algo rigoroso que dá para escalar né Então vamos subindo aqui Bom, vamos aqui pegar o mapa da árvore Se encontra neste primeiro baú Neste baú a gente vamos estar encontrando o mapinha aqui da dândia, da grande árvore Se vocês quiserem estar verificando as salas azuis são as que já foram visitadas E a sala brilhando é a nossa localização atual No caso aqui a gente está nesta área que está brilhando E temos área no subsolo que ainda não foi explorada E áreas acima da gente que também ainda não foi explorada E vamos estar explorando elas Estão entrando na primeira salinha aqui desta dândia A nave dá uma explicação aqui sobre como fazer para abrir as portas né Beleza, reparem que ficamos presos Aqui vamos ter que defender o ataque deste queridinho aqui E correr até ele antes que ele entre no buraco novamente e conversa com ele Pede perdão e fala que sempre vai não estar dando dicas Mas sempre eles costumam cobrar um preço de rucos por essas dicas Então não é dica a vocês aí Nem sempre vale a pena pagar eles as rucos Às vezes eles vendem itens tão fáceis a gente adquirir Como também às vezes vendem alguma coisa realmente interessante Então sempre conferem aí na descrição do que ele oferece Em troca das rucos Vamos saltar aqui nesta plataforma e ela vai cair Saltando novamente A gente vai pegar o nosso Styling O Badoc né Que só pode usar com o link no uniforme criança Quando ele ainda é pequeno Arravamos aqui o palo que a gente vai precisar de usar agora Eu equipei aqui no C pra frente C pra direita né No caso Subi aqui Tem um balzinho Vai ter roupas dentro dele Vou pegar ele Vamos abrir Ah não Esse teve coração Ficou ele bom Aqui a gente vamos usar o nosso Styling E vamos mirar na escada Quando ela descer A gente poder subir novamente na plataforma ali Que é muito alta Depois que a gente pega o Styling Normalmente costuma vir em sementes Que parece que tem aqui São sementes de Deco E ela é usada pra poder servir como evolução pro Styling Sementes de Deco Sementes de Deco Sementes de Deco Deco Sets Então vamos voltar para o ponto inicial aqui Da grande árvore Chegando nessa parte Continuando aqui eu precisei de dar uma pausa Meu menino tá aqui do meu lado Mas vamos continuar Então a gente vamos ter que derrubar essas aranhas Porque elas acabam atrapalhando a gente de escalar Essa areia de rebose aí Beleza Feito isso Vai dar pra gente escalar tranquilamente Porque se a gente não fizer isso As aranhas nos atacam E acaba nos derrubando Então nós vamos sempre que tiver essas aranhas chatas Matá-las primeiro Pra depois você escalar Senão você vai ter uma baita dor de cabeça aí Pra tentar escalar E disputar o Rasha com elas Vamos sentar nessa salinha aqui agora Ela também se fecha né Mas se vocês repararem Temos um botão para acionar Temos aqui um pedestal De uma tocha acesa E no lado oposto Temos aqui uma tocha Um pedestal de tocha apagado Então já a gente vamos ver Pra quem gosta de servir isso aí Vamos estacionar aqui Vai correr um Vai começar a cronometrar um timer Então seja rápido aqui Que a plataforma vai abaixar novamente Essa bússola nos ajuda a ver onde fica a localização aí De boss e localização de baús Que ainda não pegamos Vocês podem abrir o menu do start E lá no mapinha Agora vocês vão perceber Que com a bússola aqui ativada Vai mostrar onde tem baús Igual tem um baú aqui nessa área que a gente está Tem um baú nesse primeiro subsolo E no segundo subsolo já é o nível do chefe Do boss Então agora a gente vai nos voltar aqui Pra aquela plataforma Vamos acionar novamente aqui Esse botão aqui no chão Pra as plataformas subirem E a gente poder acessar aquele baúzinho Que está logo ali A nossa esquerda Tchau Acabei errando o salto ali Vamos acionar aqui novamente As plataformas já vêm descidas Vamos escolar aqui Oh legal Tudo bem Essas aranhas grandes Elas só aceitam ataque quando elas estão de costas Tá vendo O vulgo ali Se elas estiverem de frente Você vai atacá-las Elas vão ficar apenas balançando Não vai receber dano Atacando a costa delas Você dá duas cepadas E elas já vão Então essa aranha que está aqui Esse barulhinho Que elas fazem São as aranhas que trocam Com um item chamado gol de escultura Escultura de ovo São um total de 100 gols de escultura No jogo todo Mais pra frente A gente vai estar achando aí Uma casinha onde tem uma família Amaldiçoada E a cada certa quantia Dessas gols de escultura O pessoal dessa casa Nos concede um benefício Nos concede um item Vocês vão estar vendo aí Mais pra frente Junto comigo aí Então aqui A gente acaba Vamos pegar a primeira escultura De ouro Vocês veem aqui Nessa melhor start Vocês podem ver aqui Primeira escultura de ouro Beleza Nessa área Só não me engano A gente tem uns três esculturas De ouro Pra poder coletar Se vocês notarem Ainda a porta continua fechada Então a gente ainda não consegue Acionar Voltar pro lado de fora novamente Vamos ver aqui a passagem Não podemos abrir as suas mãos O que é que vamos fazer então Vamos acionar o menu do start Vamos pegar aqui O nosso item aqui De galho de deco Vamos equipá-lo Vamos pegar fogo com ele E levá-lo até outra tocha Pra você não perder o galho Toda vez que fizer isso Basta você acionar o botão De atacar com a espada Que ele vai guardar o galho Se você atacar com o galho Você acaba quebrando ele E perdendo Então se você ataca Com o comando da espada Ele guarda o pedaço de galho Novamente Beleza Então já conseguimos Até aqui o mapa A bússola E o avô de escuteira Vamos usar agora A gente vai ter que Aventar aquela telha de ar Aquela telha de ar Que tá lá embaixo no piso Então como que vamos fazer Vamos primeiramente aqui Vamos atacar essa aranha Eu disse pra vocês Se vocês atacaram de frente Ela apenas balança E não morre De costas Ela já toma dano De frente Ela desvia do ataque E fica simplesmente Chacalhando De costas Ela recebe dano Então se vocês notaram Logo aqui abaixo Tá aquele chão de teia Não sei se vocês vão conseguir ver Então vamos ter que saltar Sobre ele Pra arrebentar aquela telha De aranha lá embaixo Vamos nessa Tchau Fiz merda Fiz merda Foi mal Fiz merda Essa foi boa Tudo bem Só vou dar uma coisa aqui Então tentem cair no centro Dessa telha de aranha Porque senão vai acontecer O que ocorreu comigo ali agora A telha de aranha não vai se arrebentar Porque na verdade Eu não cheguei nem Praticamente nem pisava nela Vamos mudar novamente Essas parasitas Elas vão atrapalhar a gente De escalar Pessoal que tiver aí alguma dúvida Quanto alguma coisa aí da fase Tiver tendo alguma dificuldade Podem estar deixando aí nos comentários Aquilo que eu puder fazer aí Pra ajudar a sanar as dúvidas Eu vou estar fazendo Então vamos tentar pular aqui no centro Reparem aqui no centro Reparem que aqui Aqui é onde eu estou Já dá pra algum barulho De uma das duas escrituras Ela tá nessa parede aí Com essa parede bicosa Que dá pra gente pendurar Se vocês tiverem precisando de coração Pra encher o HP Pra encher o sangue Essas plantinhas aqui é uma boa Elas crescem instantaneamente Então o tempo todo Elas dão com corações Sementes Então temos uma porta aqui Que está Fora do nosso alcance Por conta dessa telha de aranha Vamos ter que arrumar um jeito De arrebentar essa telha Temos aqui mais uma Gold escultor Vamos pegá-la de uma vez Aqui tem como a gente escalar A parede Vamos lá Vamos colocar A gente consegue pegar aqui A nossa segunda gold escultor Ok Vamos a terceira gold escultor Aqui Vocês lembram que eu comentei Que eram três gold escultor Nessa área Na verdade temos quatro Mas A quarta gold escultor Só vamos conseguir pegar Bem depois Ainda a gente não consegue pegar A quarta Mas essa dá pra pegar Beleza Vamos subir aqui Vamos acionar Esse local Ele vai por fogo Ali na tocha Vai acender a tocha Se vocês repararem Dentro dessa água Tem um piso Que dá pra andar Sobre ele Sem afundar totalmente Então se vocês Andarem fora dele Vai afundar Se vocês Andarem em cima dele Vai ficar tranquilo Com isso A gente vamos pegar Mais um galho de deco Vamos pegar Esse baú Vamos pegar o galho de deco Ele vai pegar a fórmula Vamos pular nessa plataforma E pular aqui E tentar chegar a tempo Aqui na teia de aranha Pra queimar-nos ela Por que? Onde a gente estamos Não tem como subir Ali naquela plataforma Que ela é muito alta O link não consegue pular Pra alcançar Então vamos ter que passar Por essa Por essa única Alternativa aqui Parando ele Ele vai pedir perdão E vai acabar Assim Ele é dedo duro Ele vai acabar Contando para a gente A senha secreta Dos irmãos dele Que a ordem será 231 Se vocês quiserem anotar Já já Vamos precisar dessa ordem 231 231 Vamos lá Bom A gente vem daqui E essa porta Se vocês repararem Ela tem um olho Em cima dela Então o que que vamos fazer? A gente vamos equipar o botoc Vamos virar no centro deste olho Ao acertá-lo As grados que trancavam a passagem Se levantar Se permitindo passar Essa parte Aqui é o seguinte Outras pessoas Tentam ficar saltando Por cima Dessa Dessa arma geratória Que causa muito dano No link E acaba aí Muitas das vezes Causando Muitas mortes E tendo que ficar retomando Lá no reinício Da grande arma Como vocês podem reparar A fadinha A nave Fala sobre Algo dentro da arma Que no caso seria Esse botão Que podemos acionar O link não consegue subir A essa altura A não ser subindo Em cima dessa plataforma Móvel Só que se a gente ficar em cima dela Sem Sem ter um Nível bacana De desviar dessa arma A gente vai nos levar a dano Como eu vou demonstrar agora Assim Dá pra passar Mas Tem que ser muito preciso Tem que dar um salto Um salto mortal muito preciso Segurando o start Então acaba que a gente fica ali Perdendo muito HP Tá acontecendo vocês A irem aqui Mergulhar com o ar Que é o botão de ação O nível da água vai descer Por um tempo Então vocês tem que ser rápido Volta aqui para a plataforma Para que a plataforma No modo chegar Vocês pulam E acionam o escuro Pro link ficar agachado O link ficar agachado Vocês conseguem passar Sem receber dano a um E assim chegando Do outro lado Da plataforma normalmente Vamos nos matar Essa aranha giratória aqui Porque ela é muito aborrecida Beleza Vocês podem reparar Que o nível da água Voltou no nível normal Vamos arrastar aqui Essa caixa O bloco Ele pode ser arrastado Se a gente pressionar A raia E comandar o analógico Que para o sentido Onde a gente quer Levar o bloco Claro que esse aqui Ele só vem para trás E para frente Porque tem Um negrauzinho aí Que faz o impedimento Dele para outros sentidos Vamos puxar esse bloco Vamos subir até aqui Vamos subir Vamos subir nessa plataforma E acionar essa porta Ela vai se fechar A gente vai nos matar Essa plantinha carnívoro aqui As plantinhas aqui Pegar algumas sementes Então se vocês repararem Temos um pedestal de tocha Que o galho já vai ser E temos duas pedestal de tocha Que estão apagadas Então novamente A gente vamos usar O nosso galho de day Pegar o fogo com ele Acender as duas tochas E voilá A porta foi aberta Agora podemos acessar Ou passar por ela Aqui Beleza Aí vem essa lancha Vamos acessar duas vezes A esposa dela Aqui vai cair O troço de luz do doma Que parece Aqui aleatoriamente Tentar matar Rapidinho aqui Já Seguindo Vamos acionar aqui Novamente O nosso galho A gente vai nos precisar desse Vamos colocar fogo Aqui nessa feira Essa passagem Se vocês repararem Ela tem uma parede Meio diferente das outras É meio brincada Então mais pra frente Vamos poder quebrar essa parede Vamos poder voltar aqui E quebrar a parede Reparem que até mesmo Batendo na parede O som que essa parede faz É diferente Então ou seja É uma parede que Vamos poder Desenvolvá-la Mais pra frente Na hora que a gente Vamos acessar a bomba Então vamos pegar novamente O galho de day Galho de day Vamos correr aqui Para acharmos a parede Para fogo aqui Nessa teia de aranha Vamos usar essa passagem aqui Usa o botão de interagir Que é o A Botão de ação Beleza Temos aqui no chão Mais uma teia de aranha Só que essa teia de aranha A gente vai Comper ela de uma forma diferente Porque não dá pra cair De nenhuma altura Em cima dela Porque não tem nada aqui Acima Acima do nível dela Então vamos ter que Encerrar essa teia de aranha De outra forma Então é o seguinte Vamos empurrar esse bloco Lá pra baixo Lembra que eu falei Que não dava pra subir Nesse patamar Porque o link é muito pequeno E a plataforma era alta Tivemos que dar essa volta Pra chegar até aqui Então agora Jogando esse bloco aqui A gente consegue saltar Para o outro lado Da plataforma Recolher a chamas Fogo Pular sobre esse bloco O cabelo de empurrado E rolar O pato acha Pegando fogo na teia Pra gente Poder conseguir descer aqui embaixo Beleza Aqui vai aparecer Três bichinhos Daquele lá de cima Então vamos levar Na sequência Que ele passou Pra gente Dois, três O segundo No caso Vai ser do meio O terceiro Vai ser esse aqui E o primeiro Vai ser esse Seqüência Dois, três Então o porrato é esse E ele vai perguntar Como descobrimos O segredo deles E vai falar Que foi muito irritante Eu também vou receber o segredo da rainha bomba Então acabamos descobrindo o segredo da suposta rainha bomba É que na verdade É que na verdade é o primeiro boss Que vamos enfrentar de Ainda Fizal do Ocarina of Time Então vamos acionar aqui Vamos dar uma conferida aqui no mapa Como podem ver A gente está no segundo subsolo Dessa dungeon E é o nível onde se encontra a sala do bosque Essa sala à nossa frente Que acabamos de conseguir Destravala ali Fazendo a sequência do código Então podem ver que todas as áreas aqui da dungeon está acesa Visitamos todas as áreas Coletamos No caso ali As três primeiras gold esculturas Tem uma quarta Mas não dá pra pegar ainda E os baús Coletamos todos A bússola e o mapa Beleza? Então quem quiser dar um save game aí Pode salvar Porque é bem aconselhável Porque agora vamos enfrentar o primeiro boss do jogo Vamos acionar a porta aqui Bom Vai descer uma porta de pedra ali A gente vai ficar preso aqui dentro Da sala do boss Ou seja Não tem como correr Então vamos Dar uns passos à frente Vamos conseguir Ver o primeiro boss Do jogo Que é o bomba A bomba Que é a mara A gente vai usar o Deco Nuts Para a tordoala A gente vai usar o Deco Nuts E batendo no olho dela Ela vai correr Ela vai correr Então a gente vai usar o Estilínio E tentar acertar o olho dela Tomar posicionada Que não vai tentar Ela vai cair Então a gente torna a bater Mais rápido que puder Mais rápido que puder Mais rápido que puder Ela vai subir novamente Acabecendo um pouco Nesse processo Vamos tentar acertar o olho dela E ela vai tentar botar os ovos ali Então se você fizer isso Ela não vai conseguir botar os ovos Mas você vai conseguir matar ela Então se você fizer isso É um boss super tranquilo Não tem mistério Primeiro ataque a fazer com ele Eu uso o Deco Nuts Para tordoar E os demais ataques Você pode derrubá-los Usando o Estilínio E acertando bem No olho dele Que ele vai cair Cada boss que a gente matamos No Zelda A gente coletamos Um coração completo Um fardo de coração completo Que vai nos garantir Mais um Hirt Na barra de HP Então a gente tinha Três coraçõezinhos Agora a gente tem Quatro coraçõezinhos Quatro HP Quatro coraçõezinhos Matando o boss Vamos entrar aqui Nesse portal E se é teletransportado Para fora da dungeon Aqui finalizamos A dungeon da grande árvore Da Great Deco Tree E entrando no portal A gente é teleportado Para a parte de fora Da grande árvore Fala que a gente Demence bastante Sabedoria e competência Que realmente O link é O garoto da profecia Ele pergunta Se desejamos escutar A história da Triforce Vamos É que é essa história É isso aí galera Aqui vocês vão ver Todo o vídeo Sobre um pouco Do Ganondorf E sobre a história Da Triforce O que é a Triforce Como ela é formada Vamos dar uma pausada no vídeo Vamos esperar essa história Passar Vocês podem Vocês que estiveram acompanhando Passa a passo Vocês vão ver Essa parte da história Compreta Para entender um pouco E nos contas Sobre ela Ela fala sobre o mal Que tenta reinar Sobre o Renassado Sobre toda a Yule Também Ele é o Kilt E com isso A gente Temos que Evitar aí Que o poder da Triforce O poder dos elementos Caiam em mãos erradas Que no caso É o vilão Ganondorf Então Por isso Que ela confia O link Confia no link A missão Essa missão É de proteger o mundo De proteger a Yule E pede que certamente Ele tem que encontrar A princesa do destino Como é que no caso É a princesa Zelda Ela nos entrega A primeira stone A primeira pedra Ela está Levando com a gente Esmeralda Stone Esmeralda Que eu queria No caso A primeira stone Do jogo Ele pede que a gente Vamos ao encontro Da princesa Da apurfecia Então Infelizmente A nossa grande amiga 20 década Acaba Perder a vida Mas Não se preocupe Porque na verdade Ela meio que Meio que Ressuscita Mas nasce Um novo ponto A nova árvore A nova árvore Filiote Então Essa parte Do nosso gameplay Vai ficando por aqui No próximo gameplay A gente vamos estar Conhecendo O castelo de Yule Onde a gente Vamos ter que estar Ainda em conta Da princesa Da profecia Então fica assim galera Acompanhe aí Deixe seus likes Seus comentários Dúvidas Se fizerem Eu posso estar Tirando alguma dúvida De vocês aí Então até a próxima E obrigado aí Valeu galera Tchau